Fala galera, beleza? Mais de vocês aqui Ô porra de webs Webs e... Webcam Então galera, é o seguinte galera, olha só É o jogo do Wester Ó galera, então Vamos jogar esse joguinho aqui Bora né gente? Então galera Tão vendo aqui o Golden Memory Remastered É bom É, é bom né? Bora abrir aqui ó Olha galera, não tá no meio Warnin Warnin tem que tá mais no meio né Tá muito pra cima né Mas beleza É, tá muito feio Nossa Ó o jogo, a música até é eletrônico Wester 2019 Nossa, é do ano passado Nossa, eu nem vou jogar Galera, pera aí O jogo é muito antigo né É Golden Memory Memória dourada Tipo assim, dourada, cor de bosta A memória Merda bem fedida né Então galera Então galera, por que que eu fechei? Que é o seguinte Ainda não chegou a hora de jogar Eu não tava jogando certo Como que eu vou jogar esse jogo? Ó, olha aqui, tá vendo galera? Tem que ter o cheat É, eu vou... Não, calma aí, ainda não vai ser o cheat galera Tá vendo aqui? Ó, até aumentou o zoom Olha o cheat galera Se você quer passar de todas as noites do Golden Memory Beleza Ó, se o computador não tem lixeira Se o computador não tem lixeira Se o computador não tem lixeira Daí não sei que computador é esse né Até Linux tem né É Então Até Mac Até o Mac tem É, até o Windows 98 É então E o XP Eu tô vindo... Meu Deus Não Até o Windows 6 tem né Tô zoando E até o Windows 9 9 Até o Windows 11 vai ter Então ó galera, ó Clica no botão direito Clica no botão direito e vai Esse vai ser uma lixeira Pronto, aí o glitch tá certo E dá um sim Pronto Engarindo Aeeeeee 100 megas Não, mas o joga é bem grande ai Deixa meu relation aqui Coca Cola a zero É que diami Opa, eu não vou mostrar Coca Cola né Vai se� direitos autorais Mas é sem açúcar, cara Se liga Então, é isso, galera Mas, galera, por que eu fiz isso aqui? Ô, Mega, mas você tá zoando Para de perturbar o Wester Ah, não perdoe o Wester Ah, você tá tendo taxa Galera, olha só Eu não tô perturbando ninguém Porque, assim, o Wester Ele que postou coisa de mim E ele deletou o post falando de mim Daí, quando ele deletou o post falando de mim Em seguida, ele já foi comentar Num meus posts falando dele Que eu postei depois Que ele falou de mim Eu postei mensagem pra ele também Eu fiz o mesmo que ele fez comigo Daí, ele comentou assim Ó, ó, o que ele falou aí, galera Me xingou pra caramba Eu não vou nem xingar Porque eu não posso, né Porque é Millie Friends, né, galera Porque, olha só Ele me xingou tudo isso E, galera, eu não tô enchendo o saco Onde eu tô prejudicando ele Ele tem muitos seguidores Lá no Game Geote E parou de crescer por causa de mim Parou... é... Sabe o que eu acho? Afetou alguma... É... Afetou alguma coisa E eles falam que eu tô usando Quanta fake pra comentar Cara, só você, então, tem conta verdadeira Então todos os inscritos meus Que eu consegui é fake? Que eu fiz? Nossa... né, Enzo? É... Então... Muito choro Choro, velho Ele pensa que eu tô usando conta fake Só porque ele acha que eu tô sozinho Ele pode comentar lá com todo mundo Então aqueles caras também É tudo só conta fake, né Deve ser tudo bot também Aqueles caras que comentam É, velho Bando de favelado Não tem nada que fazer É... e tipo... E quando os... Quando os seguidores do Wester me xinga Daí ele fala... Eles não falam que o Wester xingou Fala que o seguidor xingou, né Quando o meu seguidor xingou vocês Fala que eu xinguei Porque fala que eu tô com conta fake É, com conta fake O rabo dele É, no rabo dele mesmo Porque... Cara... Quem consegue pensar nós com conta fake É, sua boca é verdinha, né Que você tá fumando muita maconha, né Porque, mano... Porque, mano... Eu não tô te enchendo, cara Sabe por que eu tenho uma mensagem É pra você? Sabe por que eu postei coisa falando de você? Eu não... Só tô falando o que você fez comigo Porque você também postou... É... Falando um monte de coisa de mim Postou um textão em inglês, né E a comunidade sua é só inglês agora? Agora você quer dominar até o inglês? Cara, você nunca vai conseguir Sabe por que? Não é só os Estados Unidos Que é fã da verdade Tem o Canadá Tem vários países, né Que é inglês Sim E é uma comunidade muito grande Então nem se compara com Portugal e Brasil Porque tem uns caras aqui do Portugal Mas, mano... Brasil... Você já... Faz parte da comunidade lixo brasileira Brasileira Então para de usar o Google Tradutor, cara E vai aprender inglês, cara Meu Deus... É... Vai aprender inglês É, vai aprender português Sabe nem escrever xingar direito Eu só fiz esse vídeo Que você me xingou aí, cara É, xingar com CH, meu Deus É, xingar... E os caras falam que eu sou analfabeto Não sei por que Porque os caras falam... É... Xingando com CH E eu nunca vi isso Que é com X Mano, os caras devem ficar batendo coisa, velho Nesse canalzinho de voz É, então... É ridículo, galera Então é isso Muito obrigado, xido E essa brincadeira... Eles fizeram muito pior comigo Eles já me zoaram bem mais Então esse vídeo Nem foi a metade que eles fizeram E também... Não tô perturbando eles em nada, tá? Tá porque eu postei coisa dele E ele deletou coisa de mim Não quer dizer que eu vou deletar as coisas falando dele Eu não vou deletar Porque eu não fiz... Eu nem xinguei ele Fiz nada naqueles post Que tá mostrando aí na tela E ele vem comentar Falando pra me deixar ele em paz Mano, o cara tá com... É lá, ele tá escutando alguma... Voz na cabeça, né? Tá com doido? Alucinações, né? Tá tendo de... Ai, ai Porque eu, mano... Eu não fiz nada Ninguém hateou ele Quem tá me hateando são vocês Haters É isso Uma encastida Se vocês gostaram desse vídeo Então deixa o like Seu no canal aí Então... Tchau Falou Tchau